O que é isso? Sinto coisas boas Quando me vou daqui e chego em qualquer lugar Vem aí no lugar onde você está Eu viajo Quando eu estou aqui Eu vivo este momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me vê se chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Muitas emoções São momentos que eu não esqueci Não, não, não Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo este momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Quem faz com a vida Com quem ela me traz A fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri Esse corpo meigo Tão pequeno A uma espécie de veneno Tão gostoso de provas Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher De mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mundo amor Me pima fama Oh, mundo amor É De cada maneira que se tem a música Ela é universal Seja qual é o embalo Seja prega ou seja chique A música é sempre sensacional É Ela diz tudo assim Neste corpo meigo E tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar No seu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Me conquistou Com esse jeito de menina E este corpo de mulher É E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor Meu bem ma fama Mon amor Meu bem ma fama Mon amor Meu bem ma fama Mon amor